Eu vi outrora o luar Eu vi outrora o silêncio a rezar, Ave Marias de Luz Era o silêncio a rezar, Ave Marias de Luz Fiquei na sombra discreta e murmurei que primou Fiquei na sombra discreta e murmurei que primou Não és apenas poeta ao luar, tu és pintor Não és apenas poeta ao luar, tu és pintor Passou o tempo, voltei, vi a mesma claridade E fui eu que então rezei, Padre nosso de saudade E fui eu que então rezei, Padre nosso de saudade E fui eu que então rezei, Padre nosso de saudade E fui eu que então rezei, Padre nosso de saudade E foi eu que então rezei, Padre nosso de saudade